Boa tarde, oh minha gente, boa tarde, oh minha gente, esta ideia me seduz, e eu vi hoje a México, lançado de Santa Cruz, e agora que cheguei aqui, ai meu Deus, meu ai Jesus, vou ter que ir e aturar, o Manel do Porto da Cruz. Amém. Eu ando atrás das mulheres, eu ando atrás das mulheres, ando com a cabeça na lua, ando atrás dela em casa, e às vezes até na tua, mas olha que ainda tens sorte, que não ando atrás da tua. Amém. 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 Amém.